A Medina Acheva só poucos peixes A Medina Acompanhava a redução da escola E dava a fadigar E tornava a casa com o jornal Acer Temos tudo quando a torna a dar E a primeira manjagem Fazer uma agro Que sujez Como está a redução? Se é trovado a medicina O doutora, fatti che la devo fa Ah, é passada a nottata E tu que faz? Não se chieda l'affondamento? No, não sabe que a redução se vai assim E me não sou tornado Pareva burro Era burro Vamo no bacia Vai, vai a ficar com o cule Para ficar com a pedra Pô, faz companhia? Sim, papai. E se amanhã eu reduço esta melha da companhia stessa a companhia o gás e peguei servizio? Sim, papai. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Ih, o que? Ele deve sorrirse, Gabriel. Eh, ehi... Onde está de aspettando, amor? Onde está de aspettando? Ah, onde está de aspettando? Ah, é de passando a notar. Amém.